O que te queixas a mim, sou assim como tu és Barco perdido no mar, que anda a bailar com as marés Tu já sabias que eu tinha queixumas dos mesmos ciúmes que sempre embalei Tu já sabias que é mala vez, também quem tu és Confesso, não sei, não sei quem és, nem quero saber E rei talvez, mas que é de eu fazer A tal paixão que jamais vindará, por a ilusão onde é que ela está Os dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto é eu Porque me queixo também do teu desdém que me queimou Se é eu queixar-me afinal, do temporal que já passou Tu nem calculas as mágoas expressas e a quantas promessas calámos a voz Tu nem calculas as bocas que riam e quantas queriam queixar-se nós Não sei quem és, nem quero saber, e rei talvez, mas que é de eu fazer A tal paixão que jamais vindará, por a ilusão onde é que ela está Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto é eu Não sei quem és, nem quero saber, e rei talvez, mas que é de eu fazer A tal paixão que jamais vindará, por a ilusão onde é que ela está Dos dois, diz lá o que mais sofreu, diz lá que o resto é eu